A doença de última hora. Uma cientista portuguesa descobre cura para a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, constituindo cerca de 50% a 70% de todos os casos. Em direto temos a nossa repórter Sílvia Costa, que se encontra com a cientista Sílvia Ferreira e que nos vai falar sobre a fantástica descoberta. Olá, Sílvia. Boa tarde, Mariana. Estamos aqui no Laboratório Rosa Ramalho, onde se encontra a cientista responsável pela descoberta. Sim, antes de mais gostaria de dizer que a doença de Alzheimer é um tipo de demência que provoca uma deterioração global, progressiva e resistível de diversas funções cognitivas, como, por exemplo, memória, atenção, concentração, linguagem, pensamento, entre outras, como dificuldades a andar. Bom, durante vários anos fizemos muitas experiências e descobrimos que os flavonoides foram a doença de Alzheimer. Juntamente com diversas frutas, flores e vegetais, criámos um novo medicamento. Só juntando óxido de ferro, que tem assim uma cor negra, com um pouco de água e vinagre. Esta deu-nos a solução perfeita, que depois será transportada em medicamentos para os doentes de Alzheimer. Muito obrigada, Sílvia Ferreira. Continuamos aqui no local para sabermos mais pormenores acerca deste caso. Obrigada. Boa tarde, Mariana. Obrigada, Sílvia Costa. E é tudo por hoje. Amanhã estaremos cá à mesma hora. Um bom dia para todos. A verdade é que não vive o seu melhor momento. Na sociedade da informação e dos conteúdos virais, as fake news ganham cada vez mais força. Não partilhes a notícia sem a ter lido. Desconfia sempre de uma notícia com títulos sensacionalistas. Procure a mesma notícia em sites de confiança. Fique atento com a data da notícia. Fique atento com a data da notícia.